Vocês vão precisar de três caixas. Vou pegar um objeto redondo e vou usar essa fita aqui mesmo para poder fazer a marcação aqui nas caixas. Na primeira caixa você faz a marcação aqui, na segunda você faz a marcação embaixo, que é desse lado aqui. E aqui nessa segunda caixa você faz uma marcação aqui. Aqui nessa terceira caixa você vai fazer uma marcação aqui embaixo. Depois é só cortar, igual eu fiz aqui nessa. Vai ficar assim e vai colocando uma em cima da outra. Depois que você cortar essa última caixa, que é a terceira, você vai encaixar esse buraco aqui, nessa caixa, neste aqui. E agora vamos fazer um telhadinho. Para fazer um telhado, nós vamos fazer uma marcação aqui e fazer um triângulo. E agora vamos fazer um telhado. Tchau, tchau. Bem, gente, depois que eu pintei ela toda de branca, eu cortei vários papelzinhos de papel color 7 e fui colando ela em quadradinho para fazer tipo tijolinho. Para fazer um telhado, eu peguei um pedaço de papel color 7 e cortei em tamanho certinho e vamos só cobrir ele com papel color 7. Bem, gente, depois de pronto ele vai ficar assim, aí é só você colocar seu gatinho. Tão, 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 tão. Tá aí, a casinha de gato. Tchau, tchau. Tchau, tchau.